Boa noite, Adérito Rui, filho do Presidente da Junta de Freguesia de Corral de Moinas, Ano Sete Rui, que foi ontem raptado pelo grupo armado Cabaleiros do Bidé, que defende a independência do Cureto. O jovem Adérito Rui, de 21 anos, encontrava-se no jardim a brincar com uma prima nua, quando dois homens encapujados o meteram num saco do pingo doce e o levaram numa mota. Os homens já foram andamficados, têm idades entre os doze e os oitenta e seis anos, visto que um tem doze e o outro tem oitenta e seis anos. Este rapto foi considerado pela GNR como um rapto ralámpago, uma vez que trebojava na altura do rapto. Os cabaleiros do Bidé já enviaram uma nota de resgate, onde exigem a independência do Cureto, seis pisas e um comboio para fugirem. Corral de Moinas vai ter finalmente uma rede de metropolitano que ligará a Corral de Moinas Sul a Corral de Moinas Norte. A rede terá apenas uma estação, pelo que os utentes entram para um lado e saem para o outro. O projeto não será muito caro, uma vez que a carruagem nem sequer terá que se mexer. A estação será desenhada pelo arquiteto Fiulhais, responsável pelo metro de Resende, pelo aeroporto de Cuspe e por uma filha que é um espetáculo. O investimento previsto para a estação do metropolitano é de 2 bilhões de milhões de balões de pinhões. E demorará cerca de 10 anos a estar pronta, uma vez que vão ser os primos que é tano a trazer a carruagem na mota. A famosa porca fluorescente do anéval deu ontem à luz dois leitões que brilham. E para isso mesmo e para que saibam que tudo o que nós falamos no tele rural é verdade, verdadeinha e não há aqui nada de escondidinha, temos hoje aqui com nós Aníbal Esguelha para nos explicar melhor tudo isto. Sr. Aníbal, como é que isto aconteceu? Aníbal, Aníbal. Sr. Aníbal, como é que isto aconteceu? Já não basta eu ter sido feito assim de esguelha. É que eu fui feito de esguelha, porque a minha mãe estava assim meio de lado, e então eu fui feito de esguelha, não é? Exatamente. E agora chamar-me de Aníbal, Aníbal não. No caso até sou um indivíduo, apesar de ser lenhador, labrador, também sou... adiante. Fica, fica. Portanto, Sr. Aníbal Esguelha, como é que tudo isto aconteceu então? Ora bem, isto de um indivíduo ter uma porca florescendo, isto funciona tudo à base da alimentação que se dá, portanto, aos animais. Portanto, tudo quer dizer, da alimentação que se vai dar aos animais. Os animais têm uma dieta à base de, sei lá, de lâmpadas, à base de pilhas, e à base de cão de arrelados, e também à base de pasta de trilámpago. Depois ficam assim. Não sei se lá em casa estão a ver, ficam assim. Estais a ver em casa. Fica assim. Mas deixe-me que lhe diga, esses leitões não brilham. Agora. Não brilham agora. Porque se você reparar bem com atenção, esta fotografia foi tirada de dia. Portanto, eles só começam... Eles só começam a brilhar lá para a hora de noite, depende. Na hora de inverno, se calhar, começam mais cedo que a noite de semana. Pronto, mas eu, então, agora, eu faria esta pergunta, que seria esta. Então, e qual é a utilidade de ter uns leitões florescentes? Ora, isto desde já, para começar... Fica muito bem acima de uma comodazinha. Fica muito bem. Depois, depois, fica muito bem que me disse... Depois dá muito jeito para ler, não é? E depois isto, parecendo que não, isto é a economia que isto dá, não é? Porque eu, particularmente estes leitos que aqui estão, eu treinei isto para eles passarem a noite toda sentados em cima de um casquilho e vai saber, não gasto de nada, não é a sociedade. Isto aqui é um luxo. Pronto, então leva-me a colocar agora esta questão, que é... Tem desvantagens? Quer dizer, desvantagens... Tem uma. Tem uma desvantagem que é, após comer, que o indivíduo tem que ir comer de óculos de sol, senão não vê as batatas. Não vê as batatas. Exatamente. Pronto, então... Sr. Aníbal Esgueira, tenho-lhe então a agradecer... Sim, senhora, é essa. A agradecer o facto de ter estado aqui no Tele Rural... Ora, é essa. ...para todos os nossos telespetadores de Tele Rural... Ora, é essa, sim, senhora. ...verem que tudo o que a gente fala não é mentira. Não, senhor, não, senhor, é verdade, é verdade, senhor, senhor. Pode falar a sua vida, então. Sim, senhor, sim, senhor. Como vocês puderam ouvir, então, aqui no Tele Rural, tivemos aqui Aníbal Esgueira, ele que foi responsável, então, por esta nova dádiva da ciência, os ditos e chamados Leitões Fluorescentes. Tempo agora para finalizar este Tele Rural com mais uma previsão sobre o tempo que pode fazer amanhã, depois da manhã, ou ontem. Céu limpo porque amanhã é dia de ir lá, senhora das limpezas. O vento esse vai superar do sudoeste... O tempo esse vai... O vento vai superar do sudoeste... Puxa-me este... E este foi o Tele Rural até amanhã, como vocês quiserem, e cuidado com aqueles moços que têm amigos especiais. Obrigado, vocês.